Música Papai foi na roça e a nuca Fui trabalhar Vamos deitar pra dormir que a cuca vai embora Hã? Que barulho foi esse? Acho que tá debaixo da cama Hã? É a cuca, que medo, é a cuca Que a cuca vem pegar Papai foi na roça e a nuca Fui trabalhar Não, não, neném Que a cuca vem pegar Que barulho foi esse? Papai foi na roça e a nuca Fui trabalhar Calma, vai embaixo da cama Não, não, neném Que a cuca vem pegar Papai foi na roça e a nuca Fui trabalhar Não, não, neném Que a cuca vem pegar Ah, é a cuca Que bom Papai foi na roça e a mamãe Fui trabalhar Bicho papão Bicho papão Sai de cima do telhado A cuca foi embora A cuca foi embora E deixa este menino dormir sossegado Vem, irmãozinho, vem Ana, neném Que a cuca vem pegar Não tem ninguém aqui, viu Pai foi na roça e a nuca Fui trabalhar Não, neném Que a cuca vem